Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O cara de hoje é um cara do tempo que a Jorge Meloni fazia completar a faculdade O cara de hoje é um cara da terra que leva o nome dele Ferrari Enzo com seu motor V12 648 válvulas Que gera 67 km a 5500 rpm e 668 cv A8000 rpm motor central e tração traseira A pista autórdica de Fuji Japão terra do Casano de March Ou seja, essa Ferrari leva o nome do fundador da marca Bom, vamos ver a relação O Ron Questron é sensacional O câmbio é manual automatizado para a embreagem Manual automatizado, desculpa E uma embreagem, desculpa Uma embreagem com 6 marchas Uma embreagem Doutora V12 da família F140 Que se triou com ela, justamente com ela Tem bloco, cabeçote domínio Duplo comando de valvo variável Cabeçote acionado por greve metálica E lógico, esse motor acabou evoluindo Para a Ferrari com o auxílio elétrico Para a 590 GTB Para a F12 Bernetta A Ferrari com a Ferrari com o auxílio elétrico A Ferrari com o auxílio elétrico A Ferrari com o auxílio elétrico Bom, só vou estar rápida para ver Mas aí vamos ver Lógico, atrás da LaFerrari Ela vai ficar óbvia Porque a LaFerrari, né Melhor a Ferrari com o auxílio elétrico Lógico, leva o nome do ex-Ferrari Aliás, ela honra o nome do ex-Ferrari Que foi assessor da F50 Aquela subrada, né Porque a Ferrari da F40 F50, enfim LaFerrari, futuramente a F50 vai estar por aqui No futuro próximo, tá A F40 vai demorar um pouquinho, mas vem, tá Até porque tem a atualização aí Quinta-feira Porque esse vídeo já teve a atualização Então, quinta-feira você já viu a atualização Tem uma Ferrari ali Olha a verdade E lógico, ela é Eu sou fã do 9611 Mara conhece como uma Ferrari Tem as suas qualidades Não sou tacanho não Que é a verdade, é a verdade E lógico, essa Ferrari são dois mil Tem o cabelo, muito bom Olha a verdade A Ford tem a ser traseira Motor central e tração traseira, né Então Lógico, o motor será Desse F40, enfim Vamos botar o 288 do GTA na compra Bom, galera Agora Vamos para a volta rápida Em Visão Ex-terna Bom, galera Agora Volta rápida Com a Ferrari Enzo Sim, a Ferrari Que leva o nome do fundador Colocando a pista do motor V12 648 válvulas Seu 67 Km de torque Seu 668 cv na pista Seu câmbio não automatizado Para embreagem Mono embreagem Câmbio não automatizado De 6 marchas Apenas uma embreagem Seu motor central E sua tração traseira Bom, esclarecimento aqui Os câmbio não automatizado De uma embreagem Deu certo no Brasil Porque os caras populares Tinha que escolher entre desempenho E consumo E não fazia nenhuma coisa Nem outra, né Aqui é o desempenho Consumo que se lasse, então Calibrado para o desempenho Bom Para alto desempenho, né Super desempenho Bom Vamos ver a relação Aliás, já adianto Que ela honrou O nome do fundador O peso É 1255 kg Parece uma fórmula Estão enroncando ali Interlagos, hein Muito bonito, hein Arrabeada Subido café UV-12 Terraplanou Terraplanou Subido café Aproveitando Opocu Aproveitando a reta dos boxes Velocidade máxima medida 364 km por hora É uma excelente marca Sem dúvida nenhuma Quase Mais 350 km por hora, hein Opocu Opocu Olha a arrabeada Opocu Uma arrabeada Estes sinal Carro dos outros poderes Se complica Não é muito diferente Com ela aqui Uma arrabeada, né E uma adiaterada Aproveitando a reta oposta Oposta 0 a 100 3 e meio segundos É uma marca Mais que excelente Sem dúvida nenhuma Opocu Uma arrabeada Aproveitando o mergulho 60 e sem quarta 2.1 segundos É uma marca Mais do que excelente Né E ainda considerando que é o motor aspirado Uma leve de alterado Normal aqui, né Arrabeada Agora vai parejando Pinheirinho Ferradura Langípico Complicou o carro E não é muito diferente com ela Mas se complicou Porque é alta potência Dimensões relativamente grandes Então é um pouco Para se complicar Alto um pouco Penha sutil duro Lógico Emita um pouco ela Mas Bom, não sem uma dúvida Será que ela bateu Uma Lamborghini Murciélago Bom, depois eu vou ver Já adianto que Que foi muito bem Mas só aparelho, hein Hora beada Ferradinho cravando a bota Na Ferrari Que leva o nome do fundador Saca Na boa Valeu Hora beada Opocu Agora vai para o Espírito Café Onde V12 Terra planou Tempo de volta 1 minuto 45 segundos E 496 milésimos O que o deixou Na décima Sexta Colocação geral Atrás do Rufo CTR2 Do Lamborghini Uracan Que empataram E na frente Olha só Sim Do Lamborghini Murciélago E sim Ela bateu O Lamborghini Murciélago Honrando O nome do fundador E já adianto Ela está em 220 melhor Num ranking de mais 230 galera É um excelente tempo Sem dúvida nenhuma Ou seja Honrou o nome do fundador Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau 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 Tchau